O Fundo Amazônia tem sido muito importante para o Brasil desde sua implementação, porque ele tem contribuído para o controle do desmatamento e o desenvolvimento sustentável em uma das regiões mais sensíveis e estratégicas para o equilíbrio do planeta e para o nosso próprio continente. O Brasil tem um papel absolutamente decisivo em proteger a mais importante floresta tropical do planeta. Nós temos que construir outras alternativas estruturantes e que gerem emprego e renda para 28 milhões de pessoas que lá estão. E é para isso que nós estamos aqui nessa sala, para criar uma alternativa de sustentabilidade que preserve a biodiversidade, que invista em pesquisa, em valor agregado, em ciência, em energia limpa, em novas infraestruturas para viabilizar esse desenvolvimento. A gente está hoje aqui voltando a pensar políticas estruturantes, políticas de restauração de áreas degradadas, de proteção territorial. É muito importante que a gente possa, de fato, trabalhar políticas transversais com outros ministérios, com outros órgãos que possam apoiar as ações também apresentadas e que serão implementadas a partir do Ministério dos Povos Indígenas e da FUNAI. A Noruega e a Alemanha estão na vanguarda das políticas climáticas do mundo, inclusive por causa de doações a países do sul global. Noruega é um suportador de apoio do Fundo Amazon por um longo, longo tempo, e nós realmente, realmente apreciamos que o Fundo se abriu e que isso é um ferro para reduzir a deforestation na região da Amazônia. Em benefício da própria Amazônia, de seus povos originários e do equilíbrio do planeta, o Fundo Amazônia voltou. Legenda Adriana Zanotto